Olá, investidores! Meu nome é Murilo Breda e sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, a segunda alta seguida do Ibovespa, 0,8%, fechando em 115.500 pontos aproximadamente, seguindo o alívio das bolsas internacionais que corresponderam ao governo chinês, aos estímulos monetários do governo chinês, apesar do coronavírus ainda solta, aumentando sim o número de infectados, mas aumentando em um ritmo menor, o que foi suficiente para acalmar os mercados. E falando em coronavírus, inclusive amanhã aqui no canal da Levante, vou estar em uma live ao vivo com o Felipe Vila, que a gente vai comentar sobre quais ações se tornaram uma oportunidade após essa queda recente com a crise da epidemia do coronavírus e quais aquelas ações e setores que ainda é para continuar de fora. Se você tem alguma sugestão de ação, de setor para a gente comentar, comenta aqui embaixo no vídeo desse fechamento que a gente vai dar uma olhada e quem sabe a gente não comenta amanhã. E aqui no Brasil o destaque é para o dado de produção industrial de dezembro, o mercado já tinha uma perspectiva ruim e o dado veio ainda pior do que o mercado esperava, reforçando ainda mais a expectativa de que amanhã a gente tenha mais um novo corte de juros. O mercado espera uma selic a 4,25 e tudo parece que tudo indica que realmente vai ser amanhã que teremos uma nova mínima histórica nos juros aqui. Quem sofre com isso é o dólar, o dólar estava caindo, mas fechou o pregão de hoje na estabilidade em cerca de R$ 4,26, lembrando que o menor juros aqui no Brasil torna menos atrativo para o investidor estrangeiro, fortalecendo a moeda americana. No cenário corporativo, lembrando que amanhã tem a definição do follow-on da Petrobras e também o resultado de Bradesco logo no início do pregão, dando mais um sinal de como os grandes bancos podem performar em 2020. É isso, um forte abraço, valeu e até mais!